O nosso aplicativo se chama Buzi e ele veio para acabar com um problema em São Paulo, que é a mobilidade urbana. E na verdade já existem vários aplicativos assim, mas o nosso grande diferencial é que você pode ver quantas pessoas tem no ônibus em tempo real e saber se você vai pegá-lo ou não. A gente tem algumas funcionalidades que a gente vai querer implementar, como as melhores rotas para seu ônibus, botão antipânico, que na verdade vai ver situações de risco no transporte. Você também pode avaliar o transporte, se ele foi bom, se ele foi ruim, para que o próximo passageiro saiba se aquele ônibus está em boas condições e etc. Vamos implementar a recarga e consulta do bilhete único, vamos ter chatbot para otimizar a comunicação com o usuário e acessibilidade para saber se a pessoa que está usando o aplicativo for deficiente, portadora de necessidades especiais, ela vai saber se o ônibus tem a opção de acessibilidade. A longo prazo, isso vai gerar um banco de dados com muita informação e todos esses dados podem ser aproveitados para saber o local que tem mais gente, o pico de pessoas naquele transporte e tudo isso é informação válida para o futuro. Em seis meses, eu saí de não programador para um programador e eu entrei com a vontade, sendo muito empreendedor e vou sair mais ainda, porque agora eu tenho conhecimento técnico para materializar minhas ideias.